Boa tarde a todos, meu nome é Vanessa e eu estarei conduzindo vocês nesta sessão pública de sorteio para alocação da demandas do edital de credenciamento de pareceristas o número 001 de 2020 para análise de métodos projetos que foram habilitados em análise prévia no terceiro edital do Programa de Comento Incentivo à Cultura, o PROFICI. Nos termos da Lei de Licitação nº 15.680 de 2007 e no Decreto nº 4.507 de 2009 que regulamenta o credenciamento no âmbito estadual, então o sorteio passa a ser necessário quando a quantidade de credenciados for superior à quantidade necessária de contratação. Então nesse caso nós temos uma quantidade necessária de 50 pareceristas, sendo que a comissão ela será formada por 5 pareceristas para cada área cultural e nós temos 10 áreas culturais. Então o sorteio ele será feito na forma estabelecida no item nº 7 do edital de credenciamento do qual todos vocês já obtiveram conhecimento no ato da inscrição. Então serão colocados em um recipiente todos os nomes de todos os credenciados por área, esses nomes serão lidos em voz alta e nós sortearemos 5 primeiros nomes. Esses nomes serão convocados a participar do todo o processo de análise de mérito e serão contratados. Também estaríamos sorteando na sequência até 5 suplentes. Esses suplentes eles serão convocados somente se os titulares, aqueles que serão contratados, por alguma impossibilidade não conseguirem dar continuidade na prestação do serviço. Então considerando que esse vídeo será utilizado posteriormente como ata de registro dessa sessão pública, então foi desabilitado ali o chat para envio de dúvidas, tanto quanto ao sorteio, quanto da prestação de serviço. Então as dúvidas de vocês elas poderão ser sanadas com encaminhamento de e-mail para a coordenação de Científica Cultura através do e-mail do Profice, que é o profice.secc.pr.gov.br. Eu desejo a todos vocês uma boa sorte e começaremos essa sessão pública de sorteio pela área de artes visuais. O nosso colega Allan fará a leitura de todos os nomes que estão credenciados nesta área. Allan, por favor. Bem, os credenciados na área de artes visuais que participarão do sorteio são Emerson Aparecido de Souza, Frederico Augusto Viana de Assis Pessoa, Coraíssa Prince Tessari de Lima, Paloma Santa Rosa Klein, Rebeca Lúcia Cruz de Menezes e Telcena Ramalho da Silva. Então aqui dentro estão seis nomes. Vamos sortear e vamos tirar os primeiros. Então nesse caso, como são seis credenciados, então serão sorteados os cinco primeiros e o suplente será o sexto, tá? O sexto colocado. Então o primeiro nome aqui é o senhor Emerson Aparecido de Souza. Todo mundo consegue analisar? Aqui. Vamos para o segundo. Por coincidência será o senhor Frederico Augusto Viana de Assis Pessoa. Vamos pegar o terceiro. Será a senhora Coraíza Prince Tessari de Lima. Na sequência será a senhora Rebeca Lúcia Cruz de Menezes. Conseguem ver? E o último. O quinto e último será... Deixa eu verificar aqui. Senhora Paloma Santa Rosa Clem. Será a quinta aparecerista da área de artes visuais. Alon, você pode, por favor, fazer o registro dos cinco? Sim. Os sorteados, então, é Emerson Aparecido de Souza, Frederico Augusto Viana de Assis Pessoa, Coraíza Prince Tessari de Lima, Rebeca Lúcia Cruz de Menezes e Paloma Santa Rosa Clem, da área de artes visuais. Isso. O suplente, por favor, pode indicar o nome também? É o Telcena Ramalho da Silva. Ok. Então, agora, vamos proceder com a segunda área cultural, que será a área de audiovisual. Correto, Alon? Exatamente. Só um minutinho. Todos estão vendo a tela compartilhada? Sim. Tá. Você consegue, você pode colocar já, por favor, a relação dos credenciados para a área de artes visuais, de audiovisual, por favor. Tá, posso falar. Pode colocar, né? Os credenciados da área de audiovisual são Amanda de Oliveira Ruano. A gente não consegue ver só a sua tela, você tem que colocar a tabela do audiovisual. Só um minutinho, deixa eu verificar aqui. ae. Uma hora de dar certo. ae! E aí, você sabe, Só mais um minutinho, Vanessa, que a página travou um pouquinho. Então, vamos lá. 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 Consegue visualizar, Vanessa? A sua tela, sim. A tela da conferência. Só não entrou o arquivo. Só um minutinho. Agora acho que eu creio que aparece, né, Vanessa? Audiovisual, aham. Então vamos dar continuidade. O Alan vai ficar a leitura dos nomes que estão credenciados para a área de audiovisual. Para a área de audiovisual, então, nós temos a Amanda de Oliveira Ruano, Amandine Goisbalt, Ana Maria Mullenberg da Silva, Ana Carolina Faria Lírio, Augusto Santiago de Queiroz, Carolina Marques Henrique Ficheira, Clarissa Kustner, Cláudia Maria Queiroz de Jesus, Cristiana Soares da Silva Justino, Cristiano Abud Barbosa, Daniel Rodrigues de Souza Valentim, Dário Ernesto Gullerte Wegbright, Fernando Campos de Macedo Neto, Júlia Corgozinho Nogueira, Juliana Machado Oliveira, Kelly Cristina de Souza dos Santos, Lorena Cíntia Soares de Matos, Marcelo Gil Iqueda, Marcos Roberto Trindade, Mari Otani Morita, Milena Silvino Evangelista, Boliana Vanderlei do Rego Barros Melo, Rafael Gustavo da Silva, Rodrigo Antônio Silva, Sandra Helena Gonzaga Pedroso, Saskia Aparecida Maciel, Lavinas de Moraes Correia de Sá, Tiago da Silva Tavares, e Tiago... A tela saiu, só um pouquinho. Agora sim. Voltando, Tiago da Silva Tavares e Tiago Henrique Cardoso. Então, temos 28 credenciados para a área de audiovisual e agora vamos proceder com o sorteio. Aqui tem 28 nomes dessa área. Então, o primeiro credenciado para a área de audiovisual. é a Kelly Cristina de Souza dos Santos. Kelly Cristina de Souza dos Santos. Primeira credenciada. Vamos para o segundo. O segundo nome é Cristiana Soares da Silva Giustino. Então, Cristiana é o segundo segunda parecerista da área. Terceira parecerista nós temos Ana Carolina Faria Lírio. Ana Carolina Faria Lírio é a terceira sorteada. A quarta, né? Quarto parecerista é Lorena Cíntia Soares de Matos. Lorena Cíntia Soares de Matos. E quinta parecerista titular Será? Me desculpe a pronúncia se eu não falar corretamente. É Saskia Aparecida Maciel Lavinas de Moraes Correia de Sá. A quinta parecerista. Agora, nós tiraremos na sequência os cinco suplentes, tá? Nós temos a Júlia Gorgosinho Nogueira. O próximo será Cristiano Abude Barbosa. O terceiro. O terceiro será a senhora Sandra Helena Gonzaga Pedroso. Sandra Helena Gonzaga Pedroso. A quarta ou quarto será a senhora Amanda de Oliveira Ruano. Amanda de Oliveira Ruano. O último suplente da área de audiovisual será Ana Maria Murri Murri Lemberg da Silva. Não sei se a pronúncia é a correta. Então, lembrando que esses suplentes que foram sorteados esses cinco, eles só serão chamados na desistência ou na impossibilidade dos cinco primeiros darem continuidade ao serviço contratado, tá? Então, agora nós encerramos a área do audiovisual. o Alan vai fazer a leitura conforme segue dos cinco primeiros contratados e dos cinco suplentes. Alan, pode fazer a leitura para mim? Claro. Bom, sorteados, em ordem da área de audiovisual, titulares são Kelly Cristina de Souza dos Santos, Cristiana Soares da Silva Giustino, Ana Carolina Faria Lírio, Lorena Cíntia Soares de Matos e Saskia Aparecida Maciel Lavinas de Moraes Correia de Sá. Os suplentes, também em ordem de sorteios, são Júlia Corgozinho Nogueira, Cristiano Abud Barbosa, Sandra Helena Gonzaga Pedroso, Amanda de Oliveira Ruano e Ana Maria Mullenberg da Silva. Ok, então encerrando, finalizando os credenciados e os contratados para a área do audiovisual, procederemos com o sorteio, agora para a área cultural de circo. Área de circo, Alan, por favor, faça a leitura de todos os credenciados. Os credenciados são Ana Carolina Casanova Santa Rosa, Carlos de Barros Suguara, Daniela Peixoto de Barros, Fabiana dos Santos Vilar, Manuela Maria Valeiro, Viviane da Silva Menezes Cafezeiro Leite e Williams Wilson de Santana. Vamos fazer o sorteio, são sete inscritos, sete credenciados para a área de circo, então nós vamos tirar os cinco primeiros. O primeiro credenciado para a área de circo é Senhora Fabiana dos Santos Vilar, Senhora Fabiana dos Santos Vilar, a primeira credenciada, a primeira contratada, convocada, né, para a área do circo. O segundo parecerista da área de circo é a Senhora Daniela Peixoto de Barros. Senhora Daniela Peixoto de Barros. O terceiro convocado para a área do circo será Senhora Viviane da Silva Menezes Cafezeiro Leite. Será a terceira convocada. A quarta convocada será Senhora Manuela Maria Valéria. Senhora Manuela Maria Valéria. E o último, a última, será o senhor Williams Wilson de Santana. Williams Wilson de Santana. É o quinto convocado de parecerista da área de circo. Ficam, então, como suplente os dois últimos nomes. O que será? O que será? O que será? Será o senhor Carlos de Barros Sugawara, né? Me perdoe pela pronúncia se estiver incorreta. Esse será o primeiro suplente. e o segundo suplente dessa área será a senhora Ana Carolina Casa Nova Santa Rosa. Será o segundo suplente. Alon, por favor, faça a leitura, então, de todos os convocados, os cinco pareceristas convocados para a área do circo e seus respectivos suplentes. Certo. Os sorteados titulares da área do circo são, por ordem de sorteio, Fabiana dos Santos Vilar, Daniela Peixoto de Barros, Viviane da Silva Menezes Cafezeiro Leite, Manuela Maria Valério e Williams Wilson de Santana. Ficando como suplente, também por ordem de sorteio, Carlos de Barros Sugawara e Ana Carolina Casa Nova Santa Rosa. Perfeito. Então, encerramos a área do circo, a convocação da área do circo. Agora, procederemos com o sorteio para a área de literatura. A literatura possui dez credenciados. Alam, por gentileza, faça a leitura dos nomes. É, da área de literatura, livro e leitura, os credenciados são André Comber Salles, Bruno Rafael de Albuquerque e Galdêncio, Carla Anete Bering, Felínio Freitas, Kennedy Everaldo Rufino Lima, Morgana Maria Pessoa Soares, Mireika Lani de Oliveira Falcão, Ravel Andrade de Souza e Selma Braga. Então, aqui constam os dez nomes dos credenciados da área de literatura, livro e leitura e vamos começar com o sorteio. Então, o primeiro ou a primeira convocada para a área de literatura será senhora Morgana Maria Pessoa Soares. Senhora Morgana é a primeira parecerista convocada para a área de literatura. Segunda parecerista, ou o segundo. Segundo parecerista, senhor Kennedy Everaldo Rufino Lima. Segundo parecerista convocado. Terceiro parecerista convocado. Será a senhora Carla Anetê Berwing. Senhora Carla. Terceira parecerista. quarta parecerista. Será o senhor Bruno Rafael de Albuquerque Galdêncio. Senhor Bruno, o quarto parecerista. O último parecerista da área de literatura. Será a senhora Talita Jordina Rodrigues. Senhora Talita, então, é a última convocada para a área de literatura. Último parecerista convocado. Agora, a gente vai curtear os suplentes. São os suplentes na hora que a gente segue. Primeiro suplente será a senhora, o senhor Felinho S. Freitas. Felinho S. Freitas, primeiro suplente. O segundo suplente será a senhora Mireika Lene de Oliveira Falcão. Segunda suplente. Terceira suplente será... Ravel Andrade de Sousa. Ravel Andrade de Sousa. Terceiro suplente. Agora temos só mais dois. O quarto, boa parte. será o senhor André André Conversales. O senhor André Conversales. E o último suplente para a área de literatura será... a senhora Selma Braga. Então, já temos sorteados os cinco convocados, os cinco primeiros convocados para a área de literatura e seus respectivos suplentes. Alon, por favor, faça a leitura dos credentes, dos convocados, os cinco primeiros e seus suplentes. antes de fazer a leitura. Oi? A minha tabela, ela possui nove nomes. O quinto sorteado, a Thalita, não estava aqui nesta lista. Os outros, todos os outros que você citou estão aqui. Só a Thalita que, no caso, a minha lista tem nove nomes, né? Mas ela está como credenciada a Thalita também. Só que, para a clínica, né? É, o nome dela vai aparecer na relação da publicação. Certo. Eu posso ler esses daqui, então, que eu tenho na lista. É o... Então, por hora de sorteio, literatura, livro e leitura. Titulares, Morgana Maria Pessoa Soares, Kennedy Everaldo Rufino Lima, Carla Aneté Bering, Bruno Fadel de Albuquerque, Galdêncio. Em quinto lugar, a Thalita, eu não sei o sobrenome dela. Eu vou fazer essa leitura do nome dela com o arquivo. Senhora Thalita Jordina Rodrigues. Ela será a quinta suplente. A quinta titular. Oi? A quinta titular. Eu não vi, pode repetir? A Thalita foi sorteada como titular, Vanessa. Ah, tá. Perfeito. Isso. Aí, o suplente, também por ordem de sorteio, é o Felino S. Freitas, Mireika Lani de Oliveira Falcão, Ravel Andrade de Souza, André Comber Salles e Selma Braga. Alon, por favor, como esse vídeo ficará como registro para a ata, então, eu solicito que você acrescente como titular, a quinta titular, a senhora Thalita, então. só um minuto. Ah, na verdade... Na verdade, ela estava na folha base, né? Peço desculpa, a hora que eu fui fazer, acho que a edição do arquivo, peço desculpa, ela estava aqui já mesmo. É, não, não, sem problema. Eu acabei não vendo como eu separo pelas áreas daqui, acabei não vendo que cortou o nome dela. É, vamos só, agora você, então, procede com a sequência do sorteio, iremos agora para a área de música. Bom, os nomes credenciados da área de música são... É, a tua tela não está aparecendo, Ana. Só um minutinho. Agora sim, por favor. Agora sim. Andrei Jan Hoffman Uhler, Casso Leonardo Nobre de Souza Lima, Clayerton Rosado Teixeira, Daniel Bender Ludwig, Daniel Lemos Serqueira, Daniela Correa Braga, Daniela Zandonai, Dulce Eliane Ribeiro Maltês, Fabiano Carlos Cassimiro, Fábio de Oliveira Rodrigues, Laís Terçariol Vitral, Letícia Martins Dias, Marcelo Custódio da Cruz, Melissa Teixeira Ornelas, Rafael Ribeiro Alves de Souza, Samuel Henrique da Silva Cian Broni e Simone Marçal Então para a área de música nós temos credenciado 17 pareceristas, tá? Então vamos proceder com o início do sorteio. Então aqui nós temos 17 nomes da área de música e vamos sorteá-los agora. Então o primeiro sorteado, o primeiro parecerista convocado para a área de música será Daniel Lemos Cerqueira Daniel Lemos Cerqueira será o primeiro convocado da área de música Vamos para o segundo sorteio O segundo nome sorteado então para a área de música de parecerista será o senhor Clayton Rosado Teixeira Clayton Rosado Teixeira Segundo parecerista Terceiro parecerista Senhor Fabiano Carlos Casimiro Fabiano Carlos Casimiro Quarto parecerista Será a senhora Letícia Martins Dias Senhora Letícia Martins Dias Será a quarta parecerista E o último parecerista titular Será o senhor Marcelo Custódio da Cruz Marcelo Custódio da Cruz Então encerramos a convocação dos cinco pareceristas titulares e agora vamos chamar os respectivos suplentes Primeiro suplente será a senhora Melissa Teixeira Ornelas Melissa Teixeira Ornelas Segundo parecerista Segundo parecerista suplente que tinha caído aqui no computador Será a senhora ou o senhor Samuel Henrique da Silva Ciambroni Ciambroni Acho que é assim que pronuncia o sobrenome Senhor Samuel Terceiro suplente da área de música Será o senhor Andrei Jean Hoffman Uller Será o terceiro suplente Quarto suplente Será a senhora Daniela Zandonai Senhora Daniela Zandonai E o último suplente da área de música Último suplente Será Será O senhor Cássio Leonardo Nobre de Sousa Lima O senhor Cássio então é o quinto suplente da área de música Alan por gentileza faça a leitura dos cinco pareceristas que serão convocados e seus respectivos suplentes Certo Em ordem então de sorteio os pareceristas titulares sorteados são Daniel Lemos Serqueira Clayerton Rosado Teixeira Fabiano Carlos Cassimiro Letícia Martins Dias e Marcelo Custódio da Cruz E seus suplentes também em ordem de sorteio Melissa Teixeira Ornelas Samuel Henrique da Silva Ciambroni Andrei Jan Hoffman Uhler e Cássio Leonardo Nobre de Sousa Lima Lembrando que os suplentes que foram convocados eles só serão chamados em caso de desistência ou na impossibilidade da continuidade do trabalho dos cinco primeiros convocados agora nós iremos então encerrar a sessão de sorteio da área de música e nós vamos para a área de patrimônio Alan por favor coloque para mim na tela de patrimônio os credenciados de patrimônio são nove credenciados ao todo de patrimônio aqui estão os nomes dos nomes e vamos proceder então com Alan por favor faça a leitura de todos os credenciados da área de patrimônio cultural material e imaterial os credenciados da área são Ana Paula Esbrisa Caio Mendonça Cisne Cíntia Salles Pereira Elinildo Marinho de Lima Igor Alexandre Nascimento de Souza Janaína de Almeida e Silva Neto Mariela Felizbino da Silveira Raniele Duarte da Silva e Simone Sayuri Takahashi Toji Então vamos começar um sorteio da área de patrimônio então Primeiro ou primeira parecerista convocada será senhora Ana Paula Esbrissa segunda parecerista convocada para a área de patrimônio será o senhor Igor Alexandre Nascimento de Souza o terceiro parecerista convocado será o senhor Caio Mendonça Cisne Caio Mendonça Cisne o quarto parecerista será a senhora Simone Sayuri Takahashi Toji Vamos para o quinto e último A quinta parecerista será a senhora Raniele Duarte da Silva Senhora Raniele Duarte da Silva Agora fechamos os cinco convocados para a área de patrimônio cultural material e material e procederemos com o sorteio dos respectivos suplentes Primeiro suplente Será a senhora Mariela Felizino da Silveira Mariela da Silveira A segunda suplente da área será senhora Janaína de Almeida e Silva Neto Terceira suplente será o senhor Elenildo Marinho de Lima Elenildo Marinho de Lima e a última suplente para a área Será a senhora Cíntia Salles Pereira Senhora Cíntia Salles Pereira Alan por favor faça a leitura então dos cinco primeiros convocados e seus respectivos suplentes Os convocados então para a área de patrimônio por área de sorteio são Os suplentes também em ordem de sorteio são Mariela Felizbino da Silveira Janaína de Almeida e Silva Neto Elenildo Marinho de Lima e Cíntia Salles Pereira Então encerramos o sorteio para a área de patrimônio cultural material e material convocando todos os pareceristas e seus suplentes e agora vamos para a área próxima área cultural que é a área de povos área de povos comunidades tradicionais e culturas populares essa área possui nove desculpe onze credenciados e o Alan vai fazer a leitura os credenciados para de povos comunidades tradicionais e culturas populares são Carolina Menezes Palhares Eleandro da Silva Jorge Michael Alves de Lima Jordana Laura da Silva Santos Henri Alexandre Durante Machado Júlia Basso Driessen Laila Nayara Alves de Brito Soares Lúcio Henrico Marussa Rodrigues de Lima Vinícius Oliveira Costa e Wellington Bartolomeu Sampaio Mendes Júnior ok então vamos proceder iniciar o sorteio então na área de povos o primeiro parecerista convocado será senhor senhor Henri Alexandre Durante Machado senhor Henri o primeiro parecerista convocado para a área de povos o segundo parecerista convocado será senhora Carolina Menezes Palhares senhora Carolina Menezes Palhares segunda parecerista terceiro parecerista convocado será a senhora Marussa Rodrigues de Lima senhora Marussa Rodrigues de Lima é a nossa terceira parecerista convocada quarto parecerista o senhor Lúcio Henrico o senhor Lúcio Henrico o quinto e último parecerista da área será o senhor Wellington Bartolomeu Wellington Bartolomeu Sampaio Mendes Júnior senhor Wellington é o nosso quinto parecerista convocado agora vamos fazer o sorteio dos suplexes o primeiro suplente da área de povos será o senhor Eleandro da Silva ele da Silva segundo suplente convocado será senhora Laila Nayara Alves de Brito Soares senhora Nayara segunda convocada terceira convocada o convocado será a senhora Júlia Basso Driessen senhora Júlia Basso Driessen quatro parecerista suplente será a senhora Jordana Laura da Silva Santos senhora Jordana agora vamos para o último será o senhor Jorge Michael Alves de Lima então esse é o quinto suplente da área de povos tá encerramos agora o sorteio para a área de povos Alan por gentileza faça a leitura dos cinco titulares convocados para prestação de serviço e de seus respectivos suplentes os credenciados sorteados titulares em ordem de sorteio foram Henry Alexandre Durante Machado Carolina Menezes Palhares Marussa Rodrigues de Lima Lúcio Henrico e Wellington Bartolomeu Sampaio Mendes Júnior Os suplentes também em ordem de sorteio foram Eleandro da Silva Laila Nayara Alves de Brito Soares Júlia Basso Driessen Giordana Laura da Silva Santos e Jorge só um pouquinho a sua câmera a sua tela não está aparecendo agora sim por favor pode continuar repetir o último Giordana Laura da Silva Santos e Jorge Michael Alves de Lima Perfeito Então encerramos a área de povos comunidades tradicionais e culturas populares agora vamos partir para a próxima e última área que é a área do teatro Então a área do teatro ela possui treze credenciados tá o Alan vai proceder com a leitura do nome de todos os credenciados para esta área Para a área de teatro Só um pouquinho essa tela eu vou assumir isso pode começar Então para a área de teatro os credenciados foram Areça Egli Rios da Silveira Bruno Vaz de Melo Magalhães Cláudio Augusto Lobo da Silva Éder Sumariva Rodrigues Edgar César Benites Ivan Montanari Lima Jefferson Araújo Moraes Luciana Reis Comim Luiz Felipe Milen Reis Renata Fernandes Fontanilhas Roberto Jerônimo da Silva Tiziane Assunção Virgílio E Valmir Valmir Jesus dos Santos Ok Então vamos começar com o sorteio da área do teatro Aqui tem treze nomes que são os nomes dos candidatos credenciados para a área do teatro Vamos pegar os primeiros Então o primeiro credenciado O primeiro parecerista convocado para a área de teatro será o senhor Ivan Montanari Lima Ivan Montanari Lima Segundo Sorteado Será a senhora Areça Igli Rios da Silveira Senhora Areça segunda convocada para a área do teatro Terceiro parecerista convocado Será o senhor Jefferson Araújo Moraes O senhor Jefferson Araújo Moraes O quarto parecerista Será a senhora Renata Fernandes Fontanilhas Senhora Renata Fernandes Fontanilhas é a quarta convocada para a área do teatro Quinta e última Quinta e última Quinta parecerista será o senhor Edgar César Benítez Edgar César Benítez é o quinto parecerista titular convocado para a área do teatro Agora estaremos convocando para a suplência da área de teatro os próximos cinco credenciados O primeiro suplente seria será o senhor a senhora Tiziane Assunção Virgílio a senhora Tiziane Assunção Virgílio primeira suplente da área do teatro segunda suplente será a senhora o senhor o senhor Eder Sumariva Rodrigues terceiro terceiro suplente será o senhor Valmir Jesus dos Santos Valmir Jesus dos Santos terceiro suplente senhor Cláudio Augusto Lobo da Silva é o quarto suplente E quinto e último suplente será o senhor Bruno Vaz de Mello Magalhães o senhor Bruno Vaz de Mello Magalhães Então lembrando a todos que os suplentes só serão convocados no caso da desistência ou da impossibilidade dos cinco primeiros convocados dos cinco primeiros pareceristas convocados em exercerem atividade para a qual serão sendo chamados tá Então só nesse caso que o suplente poderá substituir o titular Alan por gentileza faça a leitura dos cinco credenciados que serão convocados e dos seus respectivos suplentes Para a área de teatro então os convocados serão por ordem de sorteio Ivan Montanari Lima Areça Egli Rios da Silveira Jefferson Araújo Moraes Renata Fernandes Fontanilhas e Edgar César Benites Também em ordem de sorteio os suplentes serão Tiziane Assunção Virgílio Éder Sumariva Rodrigues Valmir Jesus dos Santos Cláudio Augusto Lobo da Silva e Bruno Vaz de Mello Magalhães Tá Então encerramos a área de teatro Então a área de teatro foi a última área que nós precisávamos realizar o sorteio Encerramos esse sorteio Então agora nos próximos dias até segunda-feira será divulgado a relação de todos os credenciados e não credenciados no site da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura e também no Diário Oficial do Estado Qualquer dúvida que vocês tenham por favor o nosso e-mail profice arroba secc.pr.gov.br estará recebendo essas dúvidas e estaremos respondendo na sequência Encerramos então essa sessão Muito obrigada pela participação de todos Muito obrigada por vocês terem participado desse edital de credenciamento e até a próxima Obrigada Obrigada